Música Música Você foi o meu amor maior Foi o meu amor de vocês E eu sei que não há indicação menor Foi o seu que eu quis Nem é algo assim feliz Mas virou amigo E o meu amor E a garota de vocês Ele fez o amor Música 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 E a responsão E os intimistas confundam O todo mesmo no palmeio coração Não há gasto brilhante O bonito brilhante vai dar caixada É dentro do âmbito do corpo Quando se reforja pra quem quer canta É o cacique Sim, o Cacique É o cacique de ramos Ele é o cacique de ramos Lado de muitos ramos O quanto aos passarinhos Cada amanhã Ah O céu está na alma e a bandeira O céu está na bandeira O céu está na pandinha O anjo é o campeão O céu está na bandinha O céu está na bandeira Não seja dobiçosa, deixe a minha rosa, que tão lindo estar no galho É o meu prazer, ao acontecer, fazer-lhe visita pela manhã da janvário Quando vem o sol, cobre ela de novo Usa de novo, óbvio, tijão Da borboleta, por favor Deixando o tesouro de real valor Quem faz esse apelo é o pobre trovador E se enxuca na rosa pra fazer só de amor E da borboleta, não seja dobiçosa Deixe a minha rosa, que tão lindo estar no galho É o meu prazer, ao acontecer, fazer-lhe visita pela manhã da janvário Quando vem o sol, cobre ela de novo E o meu jardim do fogo é o tesouro E a borboleta, por favor Deixando o tesouro de real valor Quem faz esse apelo é o pobre trovador E se enxuca na rosa pra fazer só de amor E da borboleta, não seja dobiçosa Deixe a minha rosa, que tão lindo estar no galho É o meu prazer, ao acontecer, fazer-lhe visita pela manhã da janvário Quando vem o sol, cobre ela de novo No jardim do fogo é o tesouro No jardim do fogo é o tesouro Que me põe a imaginar Não sei se devemos rir ou chorar 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 Não sei se devemos rir ou chorar